Fala pessoal, tamo de volta aqui com o ultimo capitulo do jogo, é isso ai Olha só pessoal, tire a maioria das armas que vocês tiverem aqui, granada, tudo isso Tenta tirar tudo, porque essa parte ela é bem complicada, ela é bem chata mesmo E vocês vão precisar de bastante bala, o que eu não tenho, da pra ver minha situação de bala aqui ta muito tensa, mas é isso ai Pô a chava ta com rifle, pode deixar a chava com algumas armas assim Deixa eu ver o que vem de novo aqui pra gente, provavelmente é jailbreaker né Granadas de cargas incendiárias Põe isso ai pessoal, a gente vai voltar nessa tela ai uma certa parte desse capítulo Devido a uma ajudazinha, tipo um macetezinho Mas é isso ai, vambora O Wesker ta querendo destruir o planeta inteiro né Ele é realmente sério em destruir o planeta inteiro Ele é bem chato Mantenha a chava perto de você nessa parte aqui, porque você passa mais rápido Se não vocês entrarem nesse elevador aqui, ela vai ficar uma puta parida, isso é uma merda Exatamente, a avião não pode ser ferida, se não fizer, você vai iniciar um biohazard É... não perder bala tem uma análise de área e pode pegar se vocês quiserem isso beleza munição galera esse capítulo é bem joadinho mesmo acho que já falei isso algumas vezes mas vou falar de novo acionou essa parada para poder abrir a porta de Grit e Trisol vai aparecer um zumbi na nossa frente ou pelo menos aqui ou pelo menos era para poder aparecer mas ainda bem que não apareceu tá bom isso desgraça olha só isso sai daqui suas pragas vocês podem ficar aqui também que é uma boa acabei de inventar isso ah não cara ele não morreu né droga tem bala pra caralho bicho shell por que que você tá com rifle bicho tipo assim a shell matando os carinha com rifle velho com eu tô sem bala eu preciso economizar bastante né a situação de bala tá bem crítica vai ter um viadinho no lance foguetes lá na plataforma de sino tipo eu não sei de onde é que veio isso mas tudo bem aquele viadinho lá ele vai descer dentro caralho tem gente que tem aqui tá doido ah porra esse daí foi foda inclusive é uma morte ali literalmente bicho esse bicho passou do lado da cara dele e beleza acabou minhas balas de pistola já dá bala aí mulher por que ele já não recarrega hein idiota porra porra eu peguei bala de metralhadora não quero bala de metralhadora porra porra o o bala de pistola pessoal olha só ativem essa alavanca rápido cheia vá rápido cheia vá na hora que vocês ativarem espera carregar estão vendo que tem carinha aperta reiniciar sim óbvio peguem vem pra cá peguem a granada de proximidade e quando vocês voltarem ali simplesmente vai todo mundo vai ter desaparecido ajeitem o jeito que vocês quiserem isso daqui porque isso com certeza vai ser útil principalmente bomba de proximidade se vocês não tiverem bomba de proximidade pega granada de mão se vocês não tiverem granada de mão vocês estão fodidos agora simplesmente não vai ter ninguém aqui recarrega só a doze deixa tudo recarregado e coloca uma bichinha dessa daqui bomba de proximidade daqui equipem a doze e acionem a alavanca de novo pelo menos não vai ter mais ninguém aqui eles vão perder algum tipo bala alguma coisa assim mas isso vai ser bom porque não vai ter ninguém aqui agora vai aparecer um velho amigo nosso esse besouro desgraçado na hora que ele cai na bomba chega perto dele e dá um tiro aí ele vai morrer não é aquela parada branca dele eu acho que todo mundo sabe o que é só que infelizmente vai ter outro viadinho só que é só fazer a mesma coisa e por favor não deixe que ele chegue perto de vocês senão vocês estão ferrados ele vai te agarrar e é isso aí chega vem pra cá mulher tentando dar um zolé doido nele e fazer a mesma coisa que a gente fez com com o outro lá colocar a bomba de proximidade e é isso aí deixa eu ver se aqui dá certo se não der certo eu tô ferrado cadê ele? ativa porra a bomba filha da puta não ativou que praga vamos pra lá de novo nossa droga porcaria isso bicho bom tem um lugarzinho aqui que tem granada de proximidade a granada de proximidade que faz é aqui em cima aí vai aparecer dois carinhos com geratória não era pra ter aparecido agora mas apareceu né infelizmente o bichinho grandão lá aquele besouro desgraçado tá perto da gente ou melhor perseguindo a gente tem até spray nessa porra aqui espero que ele não esteja aqui esperando ah meu deus do céu beleza consegui escapar só que infelizmente os carinhos da giratória tão esperando a gente lá embaixo tá uma beleza isso daqui bom ó esses carinhos da giratória não tem problema venham por aqui logo aqui tem a giratória gigante esperando a gente só que tomem cuidado tá cadê aí Sheva a gente só precisa matar esses carinhos da giratória matando eles e a gente bate essa parte não tem um tofos ele de verdade ih droga beleza todo mundo aqui que dotoso isso esse besouro não morre que desgraça bicho sai daqui desgraça o besouro que não morre desgraça todo mundo não morre eu tenho que parar de falar desgraça sai daqui bicho porra tá pegado a giratória de novo morre seu desgraçado aí morreu sua praga cadê os carinhos da giratória agora nem sei quem é que tá pegando aqui mas tô fuzilando não tem um pênalti não tem um pênalti de fuzilar mesmo fuzilo bicho sem dó até esse cara morrer aí morreu beleza do poder ha 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 pô é isso aí pessoal porra ainda tem viadinho aqui ainda vambora vambora daqui logo tá doido deixa eu pegar a bala aqui bala é bom vambora tá doido troço chato a Sheva tá morrendo mas tá tranquilo vixe deu muito trabalho esse capítulo bora Sheva só que a gente não a gente não acabou o capítulo ainda eu falei deu trabalho o capítulo mas acabou na verdade a primeira parte do capítulo é isso aí pessoal falou só curar a Sheva aqui porque porra vou usar isso não vou usar isso é vou usar isso aqui mesmo é isso aí pessoal falou abraço até a próxima parte do capítulo carreguem tudo que vocês possam imaginar na vida de vocês agora a gente vai tentar o Esker eu não devia ter falado isso aí agora mas tudo bem né é isso aí pessoal falou abraço até a próxima falou Tchau